Olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um raciocínio rápido, porque isso tá na minha cabeça. Eu tive uma dialética mental aqui, né? Eu precisava exprimir isso pra vocês. Baseado num vídeo do João Eugen, que eu assisti dele reagindo ao Silvio Almeida lá. O Silvio Almeida, eu sou um péssimo com nomes dessas. Eu vou ser bem honesto com vocês que eu confundo o sobnome. É Silvio Almeida, isso mesmo. Que eu, inclusive, acho que é o cara que fala do racismo estrutural. Se não me falha a memória, me corrija nos comentários, porque realmente não é um vídeo... É técnico, mas eu não vou ficar pensando nessas coisas. Nesses detalhes, isso daí é de relevância secundária. Eu vim falar o seguinte, sobre rótulos odiosos e tribalismo. Inclusive, eu quero dedicar esse vídeo ao David Ribeiro, do canal David Ribeiro. Grande amigo aí do meio, libertário que eu tenho. Esse vídeo é inspirado, em partes, a ideias que eu acabei absorvendo dele. Principalmente no que tange a taxonomia das definições. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Aqui, sintam-se livres pra discordar e complementar pontos necessários, caso isso se faça necessário. Principalmente se você denominar-se como uma pessoa de um pensamento de esquerda. Que é justamente o que eu quero desenvolver aqui. Pra esquerda, e quando eu falo esquerda, eu estou falando a esquerda anticapitalista. No sentido misesiano do termo. Eu sei que existem problemas com o termo capitalismo. Eu não uso o termo capitalismo. Alguns esquerdistas ancaps e agoristas, ancaps progressista e agorista, não usam o termo capitalismo. E se opõem a isso como sinônimo de corporativismo. Eu entendo isso. Mas vamos fazer uma simplificação terminológica aqui pra evitar ambiguidades. Certo? A esquerda anticapitalista, que a gente pode englobar aqui como alguns exemplos, numa definição extensiva aos marxistas. De maneira geral, marxistas e neomarxistas. Os progressistas, os justiceiros sociais. E progressistas, eu falo justamente progressista pessoal. De novo, não progressista libertário. Esses são, a grosso modo, exemplos. Os exemplos primos e mais conhecidos de esquerdistas anticapitalistas. Certo? Eles têm uma tendência a denominar de fascista, como um rótulo de oso, de grupos políticos aos quais eles estão desalinhados. E muitas vezes eles mesmos não têm substância argumentativa pra bater de frente contra eles. Às vezes até por algumas concordâncias implícitas em alguns pontos base dessas pessoas. Mas vamos lá. A minha tese sobre esquerda e direita continua a mesma. Que justamente a direita, ela é oriunda num pensamento das essências e a essência do transcendental e do inteligível e a esquerda como o imanentismo. Uma tendência maior ao imanentismo. Quando eu falo imanentismo, é um imanentismo histórico, evolutivo. No qual esse imanentismo histórico, evolutivo, ente individuado, tem mais importância do que as essências. E nesse sentido, eu poderia dizer, a grosso modo, que a direita seria uma herança, de certa forma, como pensamento político, do realismo platônico-aristotélico e do cristianismo, em certa medida. Mas, em termos para englobar algo mais geral, o realismo platônico-aristotélico e a esquerda, propriamente, provém de uma bebe, de certa forma, de fontes nominalistas e relativistas. E agora eu vou explicar. O nominalismo, basicamente, vai dizer que os conceitos, na verdade, são uma convenção nominal. e os relativistas vão dizer que a adequação do intelecto e do discurso à realidade é relativo, muitas vezes, à interpretação, à hermenêutica daquele indivíduo e que não existe qualquer possibilidade. É lógico que existem graus de relativismo, mas que, no seu sentido mais extremado, digamos assim, não existe qualquer possibilidade de de conectar o discurso, o logos, a rátio, a razão, à realidade externa. Basicamente isso. E, claro, alguns podem dizer que existem relativistas moderados, tudo mais, ao longo da história, mas é muito mais um, como diria o Mário Ferreira dos Santos, um preciosismo terminológico do que, realmente, uma essência conceitual da coisa. Certo? A mesma coisa com behavioristas, por exemplo, que dão importância a aspectos cognitivos também, é mais um preciosismo terminológico do que, realmente, a essência da ideia, mesmo da coisa. E o que isso tudo tem a ver com a questão do rótulo de uso do fascismo? A questão é que a esquerda, essa esquerda anticapitalista que eu citei, ela não tem um consenso entre ela mesma da definição de fascismo, e alguns colocam como pensamento intolerante, nacionalista, de uma forma muito vaga, que não se baseia em autores fascistas, assim como para definir comunismo é interessante que você use autores comunistas para definir fascismo igualmente. Então não existe uma teoria positiva mesmo do fascismo, mas, basicamente, é um termo de uma definição, digamos assim, líquida. E essa definição líquida, essa definição muitas vezes multívoca de vários significados, ela é necessária para fins políticos. E esse fim político é justamente do tribalismo, a falácia tribalista, que, basicamente, é o seguinte, o tribalismo, como definição tipulativa, definido tipulativamente nesse contexto de discussão política, nada mais é do que o ato, a atitude de você desumanizar uma pessoa, especialmente um grupo de pessoas, visando a negação da discussão com essas pessoas, que é basicamente o que os esquerdistas fazem em massa, os esquerdistas anticapitalistas, novamente. Veja, isso é necessário para que eles coloquem uma estrela, tal como Hitler colocou nos judeus, para criar esse rótulo odioso, para perseguir as pessoas de quem a esquerda discorda, que justamente, eu já vi até esquerdista falando que fascismo é um sentimento, baseado no que eles se sentem ameaçados com algum tipo de discurso, que não necessariamente tem uma substância alinhada com a doutrina do fascismo, de fato, mas com uma ideia vaga o suficiente para que isso seja tratado como um rótulo odioso e desumanize os interlocutores. É justamente isso que pessoas como Silvio Almeida e afins, eles estão tentando fazer. É isso que está por baixo desse discurso. Então eu peguei esse vídeo, que é realmente um vídeo muito bom do João Egan, inclusive eu vou colocar aqui na descrição, em que ele desmascara isso, ele mostra que a classe política realmente também é a elite econômica do país, baseado justamente até mesmo nas análises dele, mesmo como ele é um cientista político, ele tem acesso também ao patrimônio da classe política de maneira geral e vê que o alto escalão do funcionalismo público é algo que é até uma obviedade. É a classe mais rica desse país. Ele expõe algumas dessas falácias, expõe o envenenamento de poço que existe na discussão do Silvio Almeida e também a má conceituação, que inclusive é uma coisa que eu estava discutindo com um amigo escrevista meu aqui, que até fez uma brincadeira, como um bom misesiano, cara. É nessas horas que é bom ser misesiano e clássico ao mesmo tempo, que eu consigo fazer esses jogos semânticos com as pessoas. Mas basicamente eu estava falando da discussão conceitual, que o conceito de liberdade de expressão, ele não tinha em mente o que ele queria falar, que é necessário... eu fiz até algumas digressões metafísicas, que eu falei que a essência independe dos acidentes, depois eu posso até falar um pouco disso, eu não vou expor uma conversa privada, mas eu falei um pouco disso, né? Aí ele falou, cara, seja mais pragmático. Aí eu falei, sendo o fim, a compreensão é mais útil ser rigoroso com a conceitação, ou seja, estou sendo pragmático em relação ao meu fim. Então, assim, é engraçado quando você é misesiano, você poder fazer esse tipo de jogo... É herístico, é herístico, porque no fim das contas eu não estou sendo pragmático, eu estou buscando a verdade, mas em termos teleológicos eu consigo colocar isso em termos pragmáticos. Enfim, e essa necessidade de negação das essências faz parte da própria estrutura da esquerda, mas também é algo que abre espaço para o pensamento totalitário a partir do momento em que você não define um termo, você pode utilizá-lo de rótulo de oso, até porque não é delimitado e precisado esse termo, entendeu? Então isso é necessário para uma ação política, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é só um insight realmente falando sobre tribalismo e sobre algumas consequências políticas dessas posições. De novo, como eu sei que existem libertários secularistas ateus, também progressistas, que são, de certa forma, considerados de esquerda, então eu quero realmente ver qual é a visão de vocês sobre isso, até porque o que se entende como esquerda política é um corpo muito heterogêneo de doutrinas, embora exista uma noção implícita do que é esquerda e baseado, é claro, numa experiência, querendo ou não, numa experiência própria, com um corpo tão heterogêneo de doutrinas, tanto de esquerda quanto de direita, o que eu pude unificar sobre esses rótulos de asas políticas são justamente o essencialismo no sentido de realismo platônico, não de minimalismo, e do outro lado, o imanentismo, justamente essa ideia de que não existem, em suas versões mais extremadas, que não existem essências supra-sensíveis e eternas, enquanto um lado está falando de lei natural, do outro lado está falando de uma progressão histórica em direção a um futuro, não necessariamente num esquema agnóstico, pode ser num esquema progressista, pode ser qualquer outro tipo de esquema, mas num esquema de evolução, até mesmo de evolução moral, que pode ou não ter critérios objetivos, como no caso dos randianos, geralmente se busca esse critério racional, de certa forma fazendo uma amálgama até mesmo com as doutrinas de Aristóteles, porém sobre uma chave hermenêutica mais voltada ao imanentismo. É isso. Então, forte abraço, fiquem todos com Deus, quem não acredita em Deus, fique com a força do Luke Skywalker, um forte abraço para o meu amigo David Ribeiro, que é um ateu, que assim como o Chesterton tinha amigos que discordavam brutalmente dele, eu também desejo o melhor para ele, a salvação da alma dele, mesmo que ele não acredite em Deus. Forte abraço e tamo junto.